Olha que coisa mais lindinha o Zeus, o cachorrinho que a gente achou na rua esses dias. E a Beth, né, encarecidamente, o trouxe pra casa, tá cuidando. A Lécia já é de casa, né? A Lécia é a dona do pedaço. Né, Lécia? A Lécia é braba, gente. A Lécia é braba. Mas olha que coisa mais fofa. A gente achou, eu e a Beth achamos, eles não saíram do nosso pé. Né, Val? E o Val, tu gostou do... Gostou, Val, do... Eu queria colocar outro nome, mas o Val não quis, né? Ai, é um nígua. Não, mas é o Zeus, o Zeus é bonito. Tava numa sacola com o bichinho, tadinho. O que que vocês tão fazendo aí, cachorra? Olha que cordinho. Não, né? Vem, vem aqui. Ai, não. Mordeu o pé, não era. Ai, meu Deus. Meu Deus, deixa eu te mostrar aí pra galera, gordinho, filho, que tu era lindo. Daí sim, né, meu Deus. Daí sim. Lécia. O que você tá fazendo aí, Lécia? Ô, cês tão bom aquele, né, Val? Afavorando em Santa Maria. Ô, gente, te liga, né, amigo? Te liga, beijo. Ah, eles tavam brincando antes, né? Tão bonitinho. Opa, gente. A gente tá aqui vendo um lugar. O que movimento, pô? E que movimento. Tchau, galera. Feito.